E aí, galerinha do YouTube, eu sou o Luque Bittencourt, seja bem-venido a mais um vídeo do canal. Estou aqui, ó, se você reconhece as ruas, assim, ó. Não, né? Estou em Nova York, querida! Olha com quem que eu tô. Oi! Olha só, gente, esse aqui é o... esse cara sabe de Nova York. Se você não conhece ele, ele é o Lucas Senna. Então, segue lá ele, depois que acabar esse vídeo, você vai lá no canal dele e veja... Ah, tá me abandonando. Sorry. Eu tô tentando me abandonar, porque vocês vão achar, hein? Segura aí, segura aí, que você vai... Enfim, depois você vai lá no canal dele. E aí, eu quero o seguinte, que você acompanha esse vídeo, porque ele vai mostrar Nova York em um dia. Sim, queridos. Eu tenho só um dia nessa cidade e depois eu volto pra Islândia. Então, segue o vlog até o final. Chegou no lugar certo, maravilhoso. Nova York é o ponto. E a gente vai começar isso aqui, ó, com surpresa. Ah, eu não faço ideia do que é. O que é isso? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Pera aí. Vamos desculpar, onde é que você tá? Pera aí, onde é que eu tô, gente? Pera aí. Onde é que você tá? O que é isso? Ok, estamos na... Gay Street! Estamos na rua gay. Gente, mas eu não sabia. É assim tão famosa essa rua? Eu adorei o meu casaco dele. Pera aí, deixa eu... Olha, tudo trabalhado na Pocahontas. Mas não tem nada de gay aqui, olha só. Tudo pacato, não acontece nada nessa rua, não acontece nada. Mas, gente, essa cidade é boca de confusão, viu, querido? É enorme. É. Você pensa que não, mas ela é. E ele vai mostrar tudinho pra gente. Onde é que a gente vai agora? Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê, então é isso. Vamos dar um rolê, então é isso. Segue aí até o final. É, é. Vê, não vai passar pra outro vídeo não, hein. Dá licença. Beijos! Essa cidade não para. Tem muita gente em qualquer lugar. Tá entrando agora no Washington Square Park. Ah, acho chique esse nome. Ah, quem esteve aqui, nesse verão passado, foi a Shakira. Fazendo show de graça. Simplesmente, né? Sim, basiquinha. E eu perdi. Parabéns, Lucas. Ó, muita gente pedindo dinheiro. O povo gosta de ser filmado, não tem problema. Como é que é? Porque eles estão tudo olhando pra mim. Tá. Ó, a cidade chique é essa que tem esquilo, tá? Se no Brasil não tem esquilo, então essa cidade não é chique. Olha, gente, que bonitinho. Temos ali músicos famosos. Gente de todo tipo. Isso é que é a cidade, viu? Olha isso, gente. O cara tá fazendo uma arte com areia. Olha, Arco do Triunfo, nessa praça aqui lindíssima, badalada. Gente, acabei de chegar no metro, no metrô aqui em... É São Paulo ou é o metrô? Enfim. Chegamos aqui pra entrar naquelas catragas, você precisa de carregar teu cartão. E eu vou te mostrar como é que você carrega o cartão aqui em Nova York. Como ela tá fazendo ali, né, tia? Vamos fazer igualzinho ela. Não tem português ainda. E você também não quer, você quer aprender inglês, né? Se você tá aqui, é pra aprender inglês. Olha, tem aqui o cartão, esse cartão é o MetroCard, então você clica aqui. No refill your card, né? Vamos lá. É pra pôr aqui? Você coloca aqui. Então vamos lá. Não, menina. Ai, meu Deus. A fonte aqui embaixo, a fonte. Ah, sei lá. Primeira vez, né? É. Vai ficar. Valeu. Pronto, se embora. Porque é recibo, sim, né? Porque é recibo? É. Bora. Sabe quando você chega em São Paulo pela primeira vez, onde é a Baquara, e você não sabe pra onde ir? Eu tô assim, eu tô perdido, entendeu? Tchau. Vou pegar o D. Tchau, tchau. Então tá, vamos, né? Tô seguindo ali. Gente, é tanto level aqui. E vai pra cima, e vai pra baixo. Não tô entendendo esse metrô, gente. Pra quem... Não quero morrer nessa cidade. Não estou gostando. Muita bom comentação. Minha reiki já vi que é muito calminha. Na Islândia é calminho. Todo mundo olha pra gente. Você tá gostando, vai. Mas você já foi nos lugares maravilhosos. Vamos chegar. Já me perdi umas cinco vezes. É gente... Aqui a vida não para, entendeu? As pessoas atrás de você, esperando, e você ali perdido. Vamos ver como é que esse vídeo vai terminar. Simbora que a gente chegue na Times Square, queridos. Vai, passa aí. Aqui é confusão. Vamos, pega, pega! Ai, não. É que tudo é corre e corre. É corre e corre. A gente já correu tanto. Gente, eu tô emagrecendo. Tudo que é gordo nos Estados Unidos, eu tô emagrecendo. Oh, sorry. Desculpa, moça. Pois é, desculpa. Gente, cheguei aqui na boca de confusão. Olha, tem ali umas fumaças, uns efeitos especiais. Tem muita gente aqui. Tô perdido. Muita gente, ninguém para pra falar com você. O tempo é dinheiro aqui, entendeu? O que é aquilo ali? Aquilo ali é o prédio onde o King Kong se pendurou, né? É. Conta aí, qual é o nome do prédio? O Empire State Building. Bom, deixa aí. É um dos nossos nossos do mundo. É, eu não conhecia, desculpa. Quem não conhecia era a gente, mas é. Mas... Vê onde é que nós estamos, porque meu irmão também tá aqui em Nova York. Ele tá aqui em Nova York e a gente tá tentando se encontrar. Mas Nova York é gigante e a gente não consegue descer na 42. Gente, as ruas tem número, eu não entendo nada. Tô perdido? É muito fácil. As ruas são muito fáceis. Não é. É, Manhattan é assim, assim. E a rua vai descendo ou subindo. 42 pra 47 vai pra cima. E 42 pra baixo vai pra baixo. Tá. Leva com referência aquilo ali. Aquele prédio ali fica na 34. Beleza. Então a gente tem que ir pra lá. Então entra o parque e as pincas. Tá, então, ok. Então pra lá é descendo. Pra lá é descendo, tá tudo nos enfeitos. Beleza. Então... Gente, Nova York é... Se você não conhece a cidade, tu rala, viu? Ó, mandei uns aqui. É um tapa na cara. Vamos ver onde é que ele tá. Lucas. Oi. Dá aqui uma dica pro pessoal que tá vindo pela primeira vez na cidade. Segurança. A carteira bota na frente. Bota na frente. Não, a carteira atrás do bolso não. O pessoal não gosta muito que pare na calçada e tire foto, porque aqui é sempre... Não faço isso nunca. Pois é. Parar pra tirar foto. Escolhe um cantinho como a gente fez ali. Depois tem uma foto pra calçada. Um cantinho, é. E tiram sua foto tranquilo. Agora no meiozão assim, ó, o povo... Sem gente. O povo xinga. Meu irmão chegando aqui. Desculpa, eu tô nessa cidade... Não sei se eu 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 não sei. É. Não é falsidade, não. Ah, cala a boca. E aí, tudo bom? Tudo bem, cara? Ó, meu irmão, pra quem não conhece. Diego. Fala de falsidade, cara. Cala a boca. Enfim, pronto. Estamos em frente à livraria de Nova York. Biblioteca, livraria, library, entendeu? Entendeu? Livraria é outra coisa. Livraria, biblioteca... Livraria é lugar que vende livros. Biblioteca é lugar do armazenamento do livro. Ah, dá licença, meu irmão. É só que tu fez o translation. Vamos ver o que tá rolando aqui. Opa! Olha o povo aqui, tudo curtinho, tá? Olha aquela ali, ó. Olha, eu só tenho só um dia aqui em Nova York. O Diego tá aqui há quanto tempo já, Diego? Uma semana e pouco. Ei, você já apresentou o Diego com alguém? Eu apresentei no vlog. Ah, já apresentou? Diego, Lucas... Ah, você foi? Já apresentou? Estamos aqui os três, né? Pra onde é que nós estamos indo? Bryant Park. É Parque do Bryant. Esse parque aí, que eu não sei dizer o nome, não. Me fala, você tá aqui há uma semana. Ah. Você tá gostando daqui? Bom, só saudade, né? Da Vini, dos meninos. Eles deixaram lá a família. Gente, olha só que lindo. Tá anoitecendo. As luzes estão começando, né? E o pessoal fica aqui, ó. No parque, de boas. O Lucas sabe de tudo aqui de Nova York. Se você não conhece o Lucas, vai aqui na descrição do vídeo, tá o canal dele. Lucas Senna. Ai, meu Deus. Estamos caminhando em direção à Times Square. Já tô vendo muitas luzes outdoor. Eu acho que vai ser assim um baque pra mim, viu? Acho que vai ser assim aquela coisa do Itagra-Gará. Eu tô super entusiasmado com o que vem por aí. Tá rindo a minha cara, né, safado? Ah, tô filmando. Tá rindo a minha cara, porque eu estou entusiasmado. Já tô gostando de Nova York. Cheguei aqui, eu odiava por causa do trânsito, da confusão. Mas agora eu estou gostando, porque eu tenho aqui, ó. Uma pessoa que entende do negócio. Uma pessoa feliz, uma pessoa legal. Olha umas coisas. Aqui é postor, meu? Não. Olha umas coisas aqui, ó. Esse prédio que a gente tá filmando aqui do lado é um dos prédios do filme do Animais de Montagem com o Daniel Beaton. É uma mistura de Nova York com Tóquio. É muita coisa acontecendo, gente. Ai, meu Deus, é muita gente. Ai, meu Deus. Só que emoção. Ai, meu Deus. Ai, emoção, olha a frente. Gente, que isso? Essa é a Times Square. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô em Nova York. Caraca. Eu tô, olha. Pé de galinha, peraí, peraí. Ele tá perreado. Peraí. Ó, achei que aperreou os pelos do pelo. Gente, eu tô em Nova York. Que maravilhoso. É muita coisa acontecendo. Oh, oh. É aqui? É aqui? Eu gosto da reação do Imposte. Diego, eu fico arrepiado, sério. Como é? Ó, aqui, ó. Gente, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha isso. Meu Deus. Speechless. Só sem palavras. Eu vou descrever pra vocês o que eu tô sentindo agora. Eu moro na Islândia. Que é tipo, natureza. É bem calmo. Bem diferente daqui. Eu tô, tipo, na Times Square. Eu tô, tipo, no coração do mundo. É muito legal. É muito emocionante estar aqui. É muito legal. Olha o cara mais famoso aqui de Nova York. Quem conhece esse cara aqui, ó? Todo mundo conhece ele. Olha o tanto de gente aqui. Meu Deus. Eu tô chocado. Tô até tetraplégico. Tô tetraplégico com essa multidão aqui, meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Isso é muita gente. É televisão que tá aqui. É tudo. Depois... Olha. Sorry. Depois de Times Square, vamos comer. O que tem de bom pra comer essa Times Square? É, me fala. Vamos no Dallas. Você já mora aqui quanto tempo? Três anos. Três anos. O que tem de bom pra comer aqui? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Qualquer canto que eu tô com fome, eu entro e como. Misericórdia, querida. Sangue de Deus tem poder na sua vida. Hora de comer. Se embora. Oi, boa noite. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Qual o nome desse restaurante aqui? Esse botequinho aqui? Dallas Barbecue. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Chegou aqui a comida agora e eu pensei, Ah, deve ser uma coisa meio, sei lá, porção normal. Mas olha só isso, gente. É gigante. Olha só as porções. É muito bom. Parece ser bem gostoso. Portanto, o que é isso? Que bebida é essa? Margarita. Margarita? Ó, acho chique. Pessoal, bom apetite pra vocês. Ó o Lucas ali quebrando a cabeça só pra gente... Vamos checar? Vamos checar, vamos. Mas você deu 50. 50 dólares. Você quer checar comigo ou quer com 100? Até porque ele que tá pagando. Ó o que... O quê? O ônus é dele mesmo. Bosta. Você pode botar até mais caro quanto cheio. Ah tá, até parece. Tu paga o tip. Ó, acabou esse... Que isso? Sai dele. Sai. Pessoal, chegou o fim de mais um vídeo. Chegou o fim aqui desse dia Maravigold de hoje. Maravigold. Obrigado, Lucas. Primeiro dia de Nova York. Suei a camisa, mas foi bom. Foi, valeu a pena. Foi fermo. Chegou reclamando, mas saiu aqui maravilhado. Times Square foi assim o cerejo no topo do bolo. Foi show, né? Foi. E a comida agora, a gente tá muito bom. A gente tá muito em família, tô. Ó. Cheião. Obrigado, Lucas, de coração. Obrigado por ter vindo aqui no canal. Tá bom? Pessoal, pra quem não conhece o Lucas, ele mora aqui em Nova York. Ele tem um canal no YouTube. Tá bom? Vale a pena você seguir aqui. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo e vê o canal dele, tá bom? Lucas Senna By. E teu Instagram? Lucas Senna. Acho que é Lucas Senna By também. E o YouTube é só Lucas Senna. Eu não tenho By, não. Mas eu tô aqui pra vocês, mais que a gente... Segue ele lá. Me dá essa força. Eu tô pedindo pra vocês mesmo, porque só que ele é a pessoa que pede, eu não tô nem aí pra nada. Querido, prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigadão. Valeu, tchau.